Mãe, eu quero ser pano pro Marroni, eu quero almoçar pro Marroni, jantar fora pro Marroni, eu quero lanchar com ele. Fala, não tá nada. Garçom, minha barriga tá tremendo. Não tá nada. Oi. E aí? Eu vou bem. Tudo bem? Tudo bom. Prazer. Prazer. Oi, tudo bem? Você é que é o Ricardo? Sou eu, o Ricardo, filho da Dalva. Eu sou o Ricardo, filho da Dalva. Eu sou o Marroni. Que bom. Vai ser mais famoso que ele. Sou. Que a gente. Sou, eu sou famoso ainda, sou famoso. Ah, tô te vendo ainda. Eu sou famoso agora, agora eu sou famoso. Mas tá grandinha. Ainda não, a pessoa só tira foto minha só. Só tira foto. Só tira foto. Só tira foto. Foto não do dinheiro, né? Ainda não, só foto que tira, depois vai embora. Depois o pessoal vai embora. Vai embora, tchau. Tchau, Ricardo. Você é mais bonito pessoalmente. Sou, sou mais bonito pessoalmente. Você viu que curta? Vi, vi, eu sou mais bonito pessoalmente. É, vamos almoçar então. Vamos almoçar agora. Eu vou botar fome agora. Então vamos comer, velho. É. Eu ouvia todas as músicas no Tablet, eu escolhi a Bruno Marroni e dormi na praça. Eu botava pra ouvir no Tablet lá na minha casa. Só dormi na praça? Depois eu botava outra, depois não tinha mais nenhuma, que aí eu esqueci. Aí eu não sei, depois eu botei Beto Barbosa. Descendo lá. É, botei. Com o Beto Barbosa eu ouvi você falar. Ah é, eu já escutei ele tudo isso. O Beto Barbosa é gente boa. Vamos comer? Vamos comer agora, vamos. Ó, já tá pronto aqui a mesa. Já tá tudo pronto. E você, Ricardo? Eu não tô não, minha dieta acabou. Meu peso abaixou, meu peso. Eu nunca tomei sucre de mancia. Calma. Calma. Por exemplo, eu chamava que você queria ser médico, né? Eu não... Suco de melancia eu nunca tomei. Um absurdo. Melancia não me faz bem. O médico faz. É indigesto pra mim. Eu não acho não, eu também nunca tomei suco de melancia. Então eu não serviria pra ser. Ao vivo, ao vivo eu não tenho. Por que você não ouve o digital no seu celular? É porque eu escuto no Tabit. Ele não, ele é do Segunda, antigamente. Ele todo mundo escuta CDs. Você gosta do CD? Eu gosto do CD e do Tabit. Ficar lá no Tabit, ouvindo. Que dia você escuta? Domingo, eu escuto domingo. Eu o CD eu escuto 4 horas da tarde e acabo 10 horas. E trabalho? Minha mãe não trabalha com sexta não, ela dorme. E qual é o dia que você trabalha? Só segunda, porque ela fica dormindo, ela dorme. Ah é? Você não trabalha porque sua mãe dorme? Você é flamenguista? Sou flamenguista. Eu também. Aí eu perguntei, talvez daqui a pouco, aí eu vou querer um suco de morango que eu não tomei. Eu não amo. Mas você quer? Morango. Não, não. Nunca tomei. Vou ouvir domingo a música nova, domingo. Isso. Eu vou contar, vou contar pra vocês, vou contar. Vem de show. É, não vou esquecer não. Eles têm que ir atrás, né? Instagram? Parece que você tem a mais cheirinho, você é magro. Tô, eu tô magro porque eu faço pilates e natação. Eu tive um pesadelo, sei que o José Vinho que tava gritando comigo, o Edson Célulaio tava gritando comigo, o João Tavol tava gritando comigo. Acordi com medo. O Bruno e o Mahone não gritaram pra você. Não grita não, o que grita comigo é, o que gritava comigo era, 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 ninguém, ninguém. Que bom. Vai, vai. Vai. Vou lá longe, hein? Vai, você vai tirar foto. Calma, ele vai, vai. Fica lá longe. Tá filmando? Tá filmando? Não sei, não sei. Vai. Ó, aqui, dois meses pra estremar, um estrem de recordação. Vai. Obrigada, galera. De nada, vai. Vamos aqui agora. Tira outra, vai. Viva a noite! Viva! 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 O Bruno e o Mahone, acertei! Ah, vamos lá! Vou rir direto. Essa é a minha mãe proibir de rir. Vai não!